Ela foi na minha casa de noite pra beber água Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Ela me mamou de aparelho Foi na paz em do danzinho que ela fez daquele jeito Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Tu pediu pra botar pica de pica de placa que eu vou empurrar tudo e tal Toma a botada no boteiro toma que toma a botada no boteiro É o danzinho cara Ela foi na minha casa de noite pra beber água Foi na minha casa de noite pra beber água Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Ela me mamou de aparelho Foi na paz em do danzinho que ela fez daquele jeito Vai transar com sede até gozar essa desgraçada Vai transar com sede até gozar essa desgraçada O pediu pra botar penteira que eu cumpro e pule tudo e tal Toma botada no poderu Toma que toma botada no poder Sou eu porra, ao trem BIMBICA Obrigado.